Boa noite, meus amores. Hoje vou dar uma passada rapidinha aqui pra divulgar mais um canal da nossa amiga Luciana Arche. Eu acho que é assim que fala, Arche. Luciana Arche. 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 Luciana. Eu vou deixar o link dela na minha descrição. Ela trabalha com relaxamento pra ansiedade. Ela faz um... esqueci o nome do conteúdo que ela usa lá. Eu sei que é muito legal. Esses dias eu tava assistindo o vídeo dela e quase eu dormi sem desligar o celular. De tão gostoso que é. Ela trabalha com esse tipo de relaxamento, com os utensílios que ela usa, né? E é muito bom, gente. Vocês assistem o vídeo dela, vocês sentem sono de tão gostoso que é. Então, eu vou deixar aqui na minha descrição o link dela, da Luciana Arche. E vocês visitem o canal dela, que vocês vão amar. E beijo para todos. Beijo para todos. E aos poucos, gente, eu vou divulgando os canais, tá bom, meus amores? Independente da minha lista ser fechada ou não, eu divulgarei e retribuirei, ok? Gente, o número 884, eu não achei quem foi que se inscreveu. Eu acho que eu demorei no inscrever e a pessoa acho que desistiu. Mas, eu vou deixar uma coisa escrita, dita assim. Gente, espera um pouquinho. Não é assim se inscrever e já querer na hora, meus amores. Vocês têm que esperar, tá? Porque nem todos estão no celular, estão no PC no momento que você se inscreve. A não ser em uma live, não é verdade? Então, eu espero que vocês entendam, meus amores, tá bom? Uma boa noite, na paz de Jesus. E que todos fiquem com a graça de Deus e visitem o canal da Luciana Arche, tá? Vocês não vão se arrepender. Ela é super, super pimpa, tá? Beijo, Lu. Esse dia você me fez dormir, menina. Tão gostoso que é. Gente, boa noite para todos os meus amigos do YouTube, tá? Cansada, gente. Tô cansada mesmo. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Amém? Beijos. E vamos continuar orando, gente, pelo nosso povo brasileiro, pelos nossos irmãos estrangeiros. E vamos continuar orando para todos, todas as famílias. Ok? Beijos e muito obrigado. Até mais. Vou colocar o link dela na minha descrição, ok? Beijão. Fui.